Opa, legal! Estamos aqui direto no canal do Comandante. Comandante Miguel, sempre novidade por aqui. Obrigado pela grande audiência. Estamos com um total de 6.300 inscritos aqui no canal do Comandante. Futebol ao vivo, também vídeos diferenciados para você. Loto Mania, concurso e resultado. Jogando com Flamengo no Xbox 360. Quase ganhei na Loto Fácil. Assistam o vídeo. Resultados, palpites, moedas bitcoins, palpites de loterias. Então, muitas novidades por aqui. Estamos ao vivo na Bomboneli.dozo, também com certificado de contribuição Super Minas Cap. Tá aí então, e muitas playlists, viu pessoal? Vocês que gostam do canal do conteúdo do Comandante. E, obrigado a todos que estão acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Comandante Miguel. Muitas variedades, sempre algo novo aqui. Obrigado a todos por estar nos acompanhando. O canal foi criado em 27 de março de 2018. Vamos rumo aos 10 mil inscritos. Estamos inscritos desde 27 de março de 2018. O ano que vem, 2020, 27 de março, estaremos completando dois anos. Até o momento temos aqui de tempo de um ano e seis meses. Um ano e meio, mais ou menos, um ano e sete meses que estamos aqui no YouTube. Estamos com um total de visualizações de 723.225. Obrigado a todos que estão acompanhando. Aqui direto do canal do Comandante, obrigado mesmo. Sempre novidade por aqui. Os vídeos mais populares, você também pode estar assistindo. Temos um que bateu seu total de recorde. 307 mil visualizações. Também tem um aqui, o segundo lugar, 87 mil. O terceiro, como ligar para o atendente, que conseguiu 54 mil visualizações. E dica, como ganhar no Super Minas Cap, 22 mil visualizações. Tá aí, muitas lives, playlist, muita coisa boa por aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui direto o canal do Comandante. Comandante Miguel.